e vamos a mais um passo rumo à aprovação olá pessoal mais uma questão e essa também vai trabalhar ali na dentro do texto na questão de coesão e coerência tá bom lembrando que o texto foi lido lá na questão um desse edital tá bom então eu fiz o texto na a leitura na íntegra o texto chama-se cidadania no brasil então nós discutimos o tipo de texto o gênero tudinho lá na questão um ok essa questão aqui vai falar o seguinte no trecho tudo isso mostra a complexidade do problema que fica na linha 12 desse texto o elemento textual isso possui natureza de coesão então ele já está afirmando que esse elemento é um elemento coesivo ele quer saber que natureza essa coisa é coesão se é uma coesão que você faz é de um item que vai vir depois se é uma coesão que você faz de algo que foi que veio antes do texto se é uma coesão no nível expletivo ou seja que eu poderia tirar dali se é uma coesão no nível exofórica que é mais genérica então você tem que identificar primeiro dentro do texto bora lá ou se de repente é uma coesão sequencial que você está colocando uma sequência depois da outra você falou de algo aí você vem com outro elemento com outro elemento por exemplo no primeiro momento no segundo momento no terceiro momento compreende essa seria uma uma coesão sequência consequencial então vamos verificar dentro do texto vem comigo opa deixa eu ver a linha a linha 12 esse aqui é o nosso texto a linha 12 está aqui e olha só que interessante porque o tudo isso inicia o parágrafo de conclusão desse autor certo então como é um texto argumentativo ele vem trabalhando ao longo do do texto elementos argumentativos para te convencer de um ponto de vista para te fazer olhar para esse ponto de vista que ele defende correto logo ao final do texto ele vai arrematar tudo isso que ele tá falando e ele começa com tudo isso e aí eu te pergunto tudo isso o que pessoal tudo isso que eu disse tudo isso que eu me referi então olha só eu tô com uma referência que vem antes do isso especificamente vamos ler o final do período anterior ó direitos políticos significam participação no governo uma diminuição no poder do governo reduz a relevância do direito de participar aí ele fala por outro lado ele traz uma outra ideia ele vai trabalhando e desse modo então ele desencadeou várias ideias certo nesse parágrafo aqui e no último parágrafo ele começa tudo isso isso o que isso tudo que eu te disse no parágrafo anterior ok então só dessa leitura só dessa percepção você consegue resolver esse gabarito ok vamos ver lá as opções de resposta pessoal quando o elemento coesivo no caso isso se refere a algo que veio antes sempre vai ser um elemento coesivo anafórico certo uma anáfora se viesse depois seria catafórico né mas depois não vem expletivo de reflexão também não vem ele ele é necessário esse isso ali não dá para você jogar ele fora você precisa e não está marcando uma sequência como eu disse é exofórico é quando eu trabalho termos mais genéricos aquele aquela aqueles não é o caso né ele está sendo bem específico isso tudo isso tudo que eu acabei de dizer correto então é uma referência anafórica sem dúvida nenhuma que é quando o termo a palavra conjunção está retomando algo que foi dito antes ou antes logo ali ou antes bem antes tá bom no parágrafo inteiro por exemplo como é o caso dessa dessa questão aqui entendeu pessoal elementos de coesão precisam da sua atenção dentro do texto se você voltar para o texto grife esse elemento verifica com quem que ele está se relacionando lê de novo tenta entender se ele é importante ali que se tirasse ele se daria alguma diferença todas essas análises te ajudam a perceber essas questões de coesão no texto tá bom certinho até a próxima questão então Tchau 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 Amém.